Fala galera CraxStars, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas, e hoje galera vamos fazer mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje vai ser muito top, porque hoje vamos ser meninos vs meninos. Se a gente começar o vídeo, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram, é o LucasValentim.10, Pedro Valentim, e ó, já vou chamar o primeiro convidado aqui, que é o Gui. Salve rapaziada, beleza? Futebol e resenha, né? Sou o Guilherme do canal Futebol e Resenha, e vou participar aqui hoje do CraxStars. E agora vem as três meninas aqui, chega a mais. Meu nome é Karol, e o meu Instagram é arroba KarolFute10. Meu nome é Lívia, e o meu Instagram é LíviaMelo.oficial. Meu nome é Duda, e o meu Instagram é DudaAbreuGol. Então é isso galera, antes de a gente começar o desafio, já se inscreve no canal, deixa o meu canal, beleza? Então vamos lá. Bom galera, ó, aqui vai ser um chute pra cada, um chute pra cada menino, um chute pra cada menino, beleza? Eu vou ser goleiro representante dos meninos, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou representar o time das meninas e eu vou começar chutando. Que golaço! Tirou onda, velho. Caraca, mano. Ela joga muito bem, mano. Eu sou a Lívia e eu vou representar os meninos, já tá 1x0 pra gente. É minha! Reboche, reboche! Vamos! Que golaço! Papo! Cara, você foi implementar e essa é regra do rebote e acabou se ferrando, né? Não, a regra do canal é rebote. Não tem problema não, vai ver que é o rebote. Ó, galera, tá 2x0 pra gente, agora eu vou chutar e tô confiante. Vai, Carol! Foi longe, a próxima é o acerto. É o mau filme da Carol. Bom, galera, vai da Carol e vai no gol pra quebrar um galho, que não é justo a gente chutar nas meninas, né? Então, vamos lá. É justo a chutar no pai da Carol, né? Fala aqui, ó. O que que eu vou falar? Fala que você vai chutar, mano. Galera, elas fizeram 2 gols e a gente vai começar a chutar agora. De rebote e 2x0. Desculpa a minha voz, é que eu gritei no jogo de Santos. Não tem como, né? Cara, eu vou já ter uma vez. Vai, rebote! Rebote! Como é que foi? Rebote! Podia ter ido pra cima, goleirão! E eu mandei o que fez velho. Vai direito! Meu Deus! Galera, meu Deus, não representou, mano. Ô, Gui, chega mais pra nós dar tapinha na cabeça dele, ó. Vou dar direito, vai. De boa. Vocês estão perdendo, ó. O quê? Vocês estão perdendo. Eu sei que nós estamos perdendo, mas eu vou representar o canal aqui. Eu achei que ele ia dar rebote, mano. Vai ter chutado no chão, vacilei agora. Agora a vez do Gui. O Gui vai acertar. Aí, galera, minha vez aqui agora. Vamos ver se eu faço gol aí, porque esses meninos donos do canal não fazem. Eu vou ter que fazer. Rebote, rebote. Rebote. É, dois. Boa! Balei, ó. Apareceu até na câmera. Vocês fez gol? Não, não fiz, mas... Não, agora eu só tinha que tomar, né? Não, caramba. Aí, ó. Quem não faz gol, ó. Então vamos lá, galera. Próximo desafio, né? Vamos lá. Bom, galera, agora vai ser bola rolando. Né, elas estão na frente. Respeita as meninas, né? Nossa, que sinto, mano. Então vamos lá. Agora já é o segundo desafio. Vamos começar como no outro. E o outro a gente ganhou. Então bora lá. Dois toques, dois toques. Dois toques, dois toques. Não, aqui, canalho de quem? Quem manda sou eu. Bom, galera, ó. Fui ligeiro, não deixei ela chutar. Né? Vamos lá, que a gente vai ganhar. Nossa, ficou muito feliz. Ficou muito mal, galera. Ela devia ter... Baixado o tronco. Baixado o tronco. Peraí, você fez gol? Agora a outra menina. A gente tá perdendo. Então vai. Agora eu vou estar e agora eu tenho que fazer, né? Rebote, rebote. Não, não pode. Galera, tem que garantir agora. Eu não vou sair do vídeo sem fazer um gol, né? Senão vai ser vergonha. É isso, cara. Vou pegar a bola. Daqui a pouco, vou. Vamos lá buscar a bola. Tchau. Parabéns, você é um mestre, cara. Por isso você sabe da caneta, você não sabe chutar. Tem que ser na moral mesmo. Tem que falar verdade. Né? Agora a minha vez, né? Vou ter que representar o cara não, porque o Lucas não representa nada. Vamos lá. Não, o que você falou antes, mano? Eu falei que dá pra ver as luzes o prédio. Uma bonita esse prédio. Vamos ver se ele me chama a atenção. Dá um zoom, zoom. Zoom, zoom. Cala a boca. Eu falo, galera. Tem que representar o canal. Eu mando aqui, cara, você tá sem moral, mano. Não dá pra falar nada. Então, galera, vamos lá. Vamos ganhar delas. Vocês são boas, mas... Aqui ninguém pode ganhar no canal. Vamos lá, galera. O último desafio vai ser pênaltis. Óbvio que eu, o Lucas e o Gui vamos chutar com a perna ruim, beleza? As meninas começam. Então, vamos. Agora é o terceiro desafio. Eu vou tentar fazer o gol e eu acho que todos os meus companheiros também vão tentar pra gente poder ganhar. Quando eu fui goleiro, eu peguei. É óbvio, né? Aqui eu já fui goleiro, não vai brincar comigo, né, parceira? Então, vamos lá. Cala, vamos, vá. O goleiro não pega nunca, só no cantinho. Ó, golaço. Sem chance dele pegar. Eu olhei pro lado e bati no outro. Até impede de vir ao canto, vacilei. Agora a gente vai ter que garantir as três, né? Porque elas já fizeram dois gols. Então, vamos lá. Bom, galera, elas fizeram dois pênaltis. Acertaram dois pênaltis. Agora, se a gente acertar, eu, Pedro e o Gui, três, aí a gente já ganha. Tem que fazer. Lembrando que é pênalti com a perna ruim. Ah, é verdade. Tive esquecido disso. Vocês vão ver, Pedro, que eu sou umbido. Bate bem. Com a perna ruim. Falei que a minha perna ruim. Mano, você errou, velho. É ruim. Você não é decisivo na hora certa. Foi de esquerda. Junta você de esquerda. Vai lá. Pode ir lá. Tem que ter alternadas agora, né? Nós hoje perdemos o pênalti. A gente vai carimbar a nossa faixa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos catar. Bora, Tudinho. Sacanagem. Ah, eu ia sentar, tenho certeza. Eu não vou chutar, não. Vou passar com a bola na mão. Ganha a bola. Não comemore antes, cara. É o Pedro chutando. Não dá. Vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar, que as meninas vão ganhar, hein. Vamos lá. Eu não tremo, galera. Na hora decisiva, eu não tremo. De esquerda, eu chutei bem pra caramba. Ganhei muito a fio, né? Aqui ninguém, nunca. Sabia que nunca ninguém ganhou a fio. Bom, galera, esse foi o vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram. Esse foi o vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri